Então o item de número 36 é o processo 48.500.012.33.2017-71, que trata da autorização e estabelecimento da parcela de receita anual permitida referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica C3EGT. O relator diretor André Peptoni da Nóbrega, que em virtude da sua ausência, o voto será lido pelo diretor José Jirosa Júnior. Aproveito em sexto para informar que para o item há pedido de sustentação oral. Então por meio das notas TEC 478 e 512 de 17 em ambos da SCT, esta recomendou que fosse autorizada a CERGT implantar reforços apresentados na tabela 1 e os seus respectivos valores das parcelas de RAP. E os reforços atendem ao solicitado ao ofício 215 do Ministério de Minas e Energia. Em 21 de setembro de 17, por determinação da diretoria da ANEL, anota a TEC 478 e 16 da SCT e as planilhas utilizadas para o cálculo da parcela adicional de RAP referente ao reforço foram encaminhadas para análise pela aretec da CERGT, por meio de correio eletrônico com cópia anexa ao processo. Mediante a mensagem eletrônica de 28 de setembro de 17, a CERGT enviou considerações sobre a nota TEC 478 e a nota TEC 512 e complementou a análise realizada na nota TEC 478 e 16. Na 40ª sessão de sorteio público ordinário realizada em 9 de outubro de 17, o processo foi distribuído à relatoria do diretor André Pepitone. E os processos e as metodologias adotadas pela SCT atendem ao que dispõe o submodo 9.7, aprovado pela Resolução Normativa 643, de 14, dos procedimentos de regulação tarifária, do PRO-RETE, de que trata a resolução também Normativa 435, de 2011, considerando os efeitos da Lei 12.783, de 13. A SCT observou que, como dispunha o submodo 9.1, aprovado pela Resolução Normativa 553, de 13, o custo anual dos ativos das concessionárias com revisão tarifária, revisão periódica de toda a base de ativos, contemplando as parcerias de R, B, S, E, R, P, C, R, B, N e R, C, D, M, ocorreria pela soma das parcerias referentes à remuneração do capital, à depreciação e ao custo anual das instalações móveis e imóveis, atualizado para os períodos entre revisões. Assim, no cálculo adicional de RAPE, foi adotado o perfil decrescente apresentado no item 7.2, do módulo 9.7. Em atendimento ao disposto no artigo 4º da portaria 274, de 13, o adicional de RAPE foi definido, considerando o impacto do regime especial de incentivo para o desenvolvimento de infraestrutura, ou REID, instituído pela Lei 11.488, de 2007. E, de acordo com o contrato de concessão 55, a RAPE a ser paga à transmissora não considera o montante necessário a cobertura das despesas com PIS, PASEP e com FINS. Esses são incluídos pelo INS nos aviso de crédito e aviso de débito. Dessa forma, o adicional de RAPE para instalações de reforço foi calculado sem aplicação da líquida referente a este tipo. E a tabela 1 apresenta os reforços e instalações com objeto de contrato de concessão nº 55-2001, os valores de investimento utilizados pela NEO para calcular a parcela adicional de RAPE, o percentual de OIM adotado, a respectiva parcela adicional de RAPE, considerando o perfil decrescente para recebimento de receita, e o enquadramento do empreendimento na resolução normativa 443-OM-11. Então, aqui é essa tabela 1, ele mostra todos os valores de investimento de OIM e RAPE enquadrado nessa resolução citada, que perfaz um total de RAPE de R$ 611.896,34. E a SET esclareceu que a nota até 478 considerou para o cálculo das parciais de RAPE que essas teriam vigência estabelecida pela vida útil dos equipamentos a serem desativadas. Segundo a superintendência, o valor da RAPE estabelecida na nota até 478 era bem inferior ao estabelecido na nota até 1512, porque na segunda nota até foi considerado para o cálculo das parciais de RAPE que essas teriam vigência de um ano em razão do montão de investimento, conforme o colacionado a seguir é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Rodrigo Baços de Oliveira, representando a C3-EGT, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia, senhor diretores, bom dia, membros da mesa, demais presentes. O projeto em questão, ele se trata muito mais de uma desativação dos equipamentos e recomposição da área que vai ser usada posteriormente para a instalação de um novo CT, conexão de transformador 239KV, a ser executado pela empresa EletroSul. Ao final da obra, a necessidade de remover os equipamentos e os entulhos da sustentação, destinando os mesmos ao adequado processo de descarte desses equipamentos. Então, esses equipamentos não podem permanecer na sustentação. Eu preciso, posteriormente, retirá-los, encaminhá-los para o mocharifado, fazer a avaliação técnica dos equipamentos e dar o devido encaminhamento deles. Essa sustentação é aplicável à resolução normativa da ANEL 758-2017, que trata das transferências de DITs. Ela é uma sustentação com nível de tensão 69KV. Os valores estimados. A título de comparação apenas, eu não vou discutir aqui a questão dos valores, mas a título de comparação, a gente percebe que a C3-EGT informou para a ANEL um investimento de R$ 1.106.000,00, enquanto a ANEL reconhece apenas R$ 540.000,00. Isso é 49,5% do valor requerido pela C3-EGT. Apenas para a gente enxergar um pouquinho o que a gente está trabalhando, eu tenho uma sustentação hoje, onde eu tenho um piso de concreto, aquele é o equipamento que eu vou retirar do local, eu tenho os equipamentos com base, com estruturas metálicas, então eu tenho obras civis aqui dentro também para executar. Bom, o primeiro ponto da nota técnica da ANEL que a gente questiona, a montagem do transformador de serviço auxiliar. O que a SCT considerou no cálculo dela? Para o cálculo do investimento de montagem do transformador, foi considerado que a montagem equivale a 1,4% do valor do equipamento similar a montagem de um transformador maior. Essa comparação não pode ser feita, porque o transformador maior tem um custo da ordem de R$ 1,5 milhão, talvez R$ 2 milhões, dependendo do tamanho do transformador. Esse transformador, em particular, tem um custo de R$ 15 mil. Quando eu faço esse tipo de comparação e olho para um valor de 1,4% do investimento, eu estou chegando a um valor de desmontagem do equipamento de R$ 208,24. Eu não consigo executar essa obra com esse valor. E eu vou ter que desmontar e, posteriormente, montar em outra posição esse equipamento pelo mesmo valor. Isso é inexequível. O projeto apresentado pela SCT ainda contempla a adequação da instalação ao padrão da RGE. O que acontece? Como eu vou instalar esse equipamento em uma posição nova, conectado ao barramento da RGE, eu preciso adequar essa instalação ao padrão dessa distribuidora. Aqui eu mostro rapidamente o que é o padrão da distribuidora, onde o transformador está suspenso entre dois postes. No meu projeto, eu preciso instalar um novo poste nessa posição. E só o poste custa mais de 10 vezes o valor que está sendo autorizado pela NEL. É uma diferença gritante. Os itens que eu preciso instalar para adequar ao padrão da RGE são esses que estão listados ali. Serviço de remanagem do trafo, a estrutura para a instalação, que é o próprio poste, chave fusível para a proteção do transformador e o serviço de montagem dessas chaves fusíveis. De novo, a gente mostra meramente uma comparação. Eu estou solicitando R$ 42.000,00, R$ 484,00, enquanto a NEL reconhece apenas R$ 416,00. De novo, uma diferença muito grande. Quanto aos modos de conexão, a desmontagem dos modos de conexão de 69KV e 13.8KV, do transformador 69 e 13.8KV de 12,5 MVA, pela análise da NEL, ela considera que o custo de desmontagem é similar ao custo de montagem. Não tenho objeção a isso. Contudo, pela análise da CE, não foi considerado o custo das obras civis, pela análise da NEL. A NEL não considera a obra civis e ela não guarda relação com a montagem eletromecânica. São duas coisas distintas. Inclusive, se a gente pega pelo banco de preços da NEL, esse é o banco de preços de referência da NEL, a gente percebe que obras civis não têm custo de montagem eletromecânica. E eu vou ter obras civis na suspensão. Eu preciso demolir aquele piso e recompor para a brita. Então, novamente, a CET não reconhece um valor que eu vou precisar executar. A desativação do transformador 69, 13.8 KV de 12,5 MVA. Mesma coisa. Eu tenho base civis para remover. A CET está reconhecendo R$ 6.828 para desmontar esse transformador. E ela não considera a necessidade que eu tenho de retirar o transformador da substituição. Eu preciso retirar o óleo desse transformador. Encaminhá-lo para o almoxarifado. Até por uma questão de responsabilidade ambiental, eu não posso manter o óleo nessa substituição. E não está reconhecido aqui a necessidade de retirar o transformador dessa substituição. Atíbulo de comparação, a CET solicita R$ 104 mil contra R$ 6.828,00 reconhecido pela NEL. Isso é 6,6% do valor que a CET está solicitando. As entradas de linha de 13.8 KV. Aqui temos uma situação semelhante também. Novamente, eu tenho a questão das obras civis que eu preciso executar na substituição. Fora isso, eu também tenho uma questão do arranjo de BPT. Pelo cálculo da NEL, ela está considerando um arranjo barra simples. O setor de 69 KV, sim, ele é um barra simples. No entanto, o setor de 13.8 KV é um barra BPT. Na frente, nós temos um diagrama unifilar só para apresentar esse valor, essa questão. O percentual de montagem de eletrômetro mecânico é relativo aos cabos de controle de potência, tanto para o CT quanto para as entradas de linha de transporte de KV. Pelo banco de preços é de 51%. As análises da NEL consideraram 1,4% para os cabos CT e 14,5% para os cabos ELs. Essa foi uma manifestação que nós fizemos oportunamente e não foi corrigido. Não sei por que, se houve um esquecimento ou se, de fato, a CT entende que são esses os valores a serem considerados. Também nos modos EL, 13.2 KV, não foram considerados os custos de demolição dos próprios estruturas civis, já comentado. Esse é o diagrama unifilar, só para apresentar, eu tenho duas barras ali. Está claramente demonstrado, não tem por que considerar uma barra simples para o setor de 13.8 KV. Aqui, só para mostrar a questão dos 51%, onde eu tenho a montagem eletromecânica e o custo dos cabos de controle de potência reconhecidos pela NEL é de 1,4%. Em cima, nós trazemos de volta o banco de preços, onde eu tenho cabos de controle de potência a um custo de montagem eletromecânica de 51%. Do ponto de vista da CEGT, é necessário que a gente entenda que não é meramente uma desmontagem do equipamento. Eu preciso recompor o terreno para as condições originais, para que a Eletro Sul possa futuramente executar a obra dela. Então, nós estamos propondo, nesse momento, que se use o termo descomissionar, descomissionar o módulo. Isso vai envolver não apenas a retirada dos equipamentos, vai envolver também a necessidade de adequação dos meus projetos, vai envolver a necessidade de adequação do meu sistema de supervisão, atualização das minhas instruções técnicas dentro da CE. Isso tudo envolve custos de engenharia, que também não foram reconhecidos pela SCT. Aqui é basicamente uma leitura do anexo. A questão de desmontar quatro módulos, é importante que se entenda que não são quatro módulos em cada um dos itens. É um módulo por cada um dos itens. Então, a gente está propondo que se mude isso para que seja descomissionar módulo e não quatro módulos. É meramente texto. Remanagem de transformação de serviço auxiliar. Recompor brita. Inclusive, no próprio anexo está duplicado a palavra brita, mas, enfim. Aqui é importante dizer que, se eu não for autorizado a demolir o piso de concreto, não há por que me autorizar a recompor com brita, porque eu não tenho o que fazer. Se a SCT não reconhece a necessidade de demolir o piso, não se justifica autorizar esse item. Primeiramente, com esses dois sinais, levantando novamente os pontos, onde a gente entende serviço auxiliar, onde a gente entende a questão dos módulos de conexão, o próprio TR que eu preciso deslocar ele até o meu alma xerifado para fazer a devida avaliação técnica dele. E era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, os reforços atendem ao solicitado no ofício 215 do Ministério do Ministério da Energia, assim dada a necessidade de implantação desse, entende-se que as recomendações constam na nota 4, técnica 478-17, e 512, também 17, merecem ser acolhidas. Já visto, foi comprovado, os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cargo da receita anual permitida. E, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo em tela, o diretor André vota pela emissão de resolução autorizativa com minuto anexo a fim de autorizar a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, a CEGT, no contrato de concessão número 55-2001, a implantar reforços de instalação e transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo a receita anual permitida de R$ 611.896,34, a presidiu em 17, é o voto do diretor André. Em discussão? Eu acho que eu gostaria de, embora não tenha lido o voto anteriormente, mas eu vejo que a SCT fez a forma que a diretoria determinou, fez a nota técnica, analisou, encaminhou a empresa, a empresa devolveu com suas considerações, essas considerações algumas eu acho que deve ter sido, embora que não está explicitada, deve ter sido acolhida pela SCT e outras não, mas seguiu basicamente o que está definido no Banco de Preços da ANEL. Então, essa questão de interpretação de desmontagem, eu não saberia dizer se isso daqui foi contemplado, não foi contemplado. Eu acho que era importante que o Ivo fizesse algumas ponderações aqui, tendo em vista que o voto é do diretor André e ele não está presente para nos ajudar aqui. Eu acho que sim, porque pela sustentação oral, e talvez o Banco de Preços não contemple de uma maneira adequada desmontagem, dele, por conta da montagem. É importante ser abordado, porque pelo que eu compreendi da sustentação oral, realmente tem disparidades aí que chamam a atenção. Eu acho que o Reiv, num voto, num processo lá atrás, numa desmontagem, numa linha de transmissão, nós fizemos até uma avaliação de forma diversa do que estava no banco, justamente porque o banco não contemplava. Bom dia a todos. De fato, a diretoria decidiu, em processos anteriores, que a gente deveria utilizar, na ausência de um preço de desmontagem, o preço de montagem de equipamento como alternativa à desmontagem, ao invés de seguir o custo informado pelo agente. Mas, até para não entrar em cada um dos detalhes, não acho muito relevante, vou colocar sobre perspectiva o que nós estamos aqui decidindo. Trata-se de uma obra de pequeniníssimo porte, e que, naturalmente, um banco de preços que trata de ativos de forma completa, tanto para a licitação, quanto para a autorização de todos os reforços possíveis, em montantes e associados a 3 bilhões de reais por ano, obras de pequeno porte, em nível de tensão fora de rede básica, aqui nós estamos falando da desmontagem de um transformador 6913, de atendimento exclusivo de uma distribuidora, realmente podem ocorrer preços distorcidos na hora que você vai olhar a componente a componente. Isso realmente pode acontecer. Mas, para isso, a diretoria já se manifestou em 2015, colocando essas receitas como uma antecipação provisória de receita, sujeita à revisão retroativa à data de término da obra. Então, tudo isso que a gente está fazendo é seguir o banco de preços e as orientações da diretoria no que diz respeito ao rito e no que diz respeito à formulação do preço, à montagem do preço. E esse valor, na primeira revisão subsequente, é revisado de forma retroativa à entrada de operação comercial, ou aqui, no caso, a desmontagem, ou completar a desmontagem dessas instalações. Então, alguns dos quesitos técnicos ali abordados também são passíveis de discussão ao longo do processo e devem refletir no preço que vai ser informado pela transmissora, pela desmontagem, no momento em que for feita a revisão de preços, item a item, para a composição do novo banco, e vai ser aplicado de forma retroativa a esse valor aí, dessa diferença entre R$ 600 mil, que foi mais ou menos o que a gente identificou através do preço, e R$ 1 milhão e pouco, e foi o que a transmissora acabou identificando como orçamento necessário para aquela obra que ainda não está comprovado. Eu acho que esse ponto é importante. Eu acho que, no momento da revisão, quando a obra estiver pronta, a empresa terá condições de realmente comprovar quanto ela gastou. Hoje é um orçamento de um lado e um banco do preço do outro. Eu acho que esse momento da autorização não quer dizer que esse valor é o definitivo, muito pelo contrário. Nós, em diversos processos, nós já o fizemos assim, e lá na frente a empresa teve a oportunidade de demonstrar que o caldo dela estava correto ou não também. Eu concordo com esse encaminhamento. A gente já tem decidido nesse sentido. Essa é a nossa melhor previsão de preço. E é evidente que, quando você vai para equipamentos menos recorrentes, a chance de erro do banco de preço aumenta um pouco. Mas é a melhor informação que a gente tem. Eu fiquei só com duas dúvidas que eu acho que remanescem, e que valeria a pena se precisar. No caso dessas obras civis que ele alega, que a gente não teria considerado, no caso de retroagir, seria possível incluir? Sim. O fato de não ter o item especificado agora aqui não tem problema nenhum. Certamente. E a questão dos cabos lá que ele menciona, os cabos do 13, que ali parece que talvez tenha sido aí um errinho mais formal, porque ele alega que usando o método usado para todo o resto seria 51%, ou ali não é isso que ocorreu. Aí eu não consigo chegar nesse detalhe aqui agora. Está bom. Mas, de toda forma, os valores incluem tudo o que for realizado. Tudo. Independente da... Exatamente. Está bom. Eu só ainda acho, não é uma tarefa fácil, mas é claro que as transmissoras, de um modo geral, e eu acho que a CEGT em particular, não está esbanjando saúde financeira. Certamente é um conforto saber que lá, na primeira revisão, você vai recompor o valor com o que for demonstrado e validado pela ANEL como um custo efetivamente incorrido, prudente, adequado e tal. Mas, quando esse custo se distancia muito do que a empresa, no orçamento, que ela julga que é o melhor custo que poderia ser reconhecido, no caso aqui, é metade do valor que nós vamos reconhecendo, é claro que isso sugere cada vez mais a gente aperfeiçoar essa referência de valor. Porque o fato de corrigir depois não resolve o fluxo financeiro da empresa. Porque ela pode entrar em operação, dependendo do momento que ela entra, em relação à revisão, pode ter uma defasagem importante. Então, eu estou dizendo isso, porque, claro, que nenhum banco de preço vai ser exaustivo ao ponto de contemplar uma intervenção desse poste aqui. Mas, talvez, ter um processo alternativo para estimar mais próximo da realidade. Ele fala que a proporção de X% de um grande transformador pode valer, mas de um transformador tão pequeno, R$ 208,00, se eu lembro do número ali, é uma diária de qualquer trabalhador. Então, isso não é suficiente, sabidamente, você falou, se olhar individualmente, sugere que tem distorção. Então, é difícil, de novo, precificar uma desmontagem, da forma como foi que ele falou, tem que remover o piso, recompor lá aquela condição. Quer dizer, como é um valor, eu diria assim, a melhor estimativa, e lá na frente da revisão vai ser substituído, mas eu continuo achando que nós não estamos conseguindo enxergar a melhor estimativa. Não é possível uma distorção de 50%. Mas, me permita, doutor, é por causa da insignificância do ponto de vista do banco. Nós estamos falando de R$ 1 milhão. Pois é. Então, esse nível de precisão para um banco que é responsável por, basicamente, R$ 25 bilhões ao ano, ele, embora seja relevante para a empresa nesse momento, é muito, é um nível de detalhe, e o nível de tensão também não ajuda. Nós estamos falando de desmontagem de um equipamento de pequeno porte, fora do padrão daquilo para qual o banco é concebido, que é o R$ 138 para cima, digamos assim. Então, assim, é possível ter essas distorções. Para isso, o mecanismo de regulação econômica. Com relação à questão do banco de preço, o banco de preço está em revisão. Hoje, nós estamos em um processo grande, junto à área de regulação econômica, e a diretoria tem acompanhado esse processo, de revisão do banco, que a partir de 1º de julho de 2018, se tudo der certo, ele vai estar revisado para parâmetros que representam uma realidade mais atual dos custos envolvidos no processo de transmissão. E, fora isso, estamos em discussão também de uma questão associada a como tratar esse reforço de menor porte, que nos parece que o estabelecimento de receita prévia para esse tipo de atuação, que causa esse tipo de distorção. Na verdade, existe um equilíbrio econômico-financeiro num contrato como um todo, e, eventualmente, esse tipo de obra prescinde dessa questão do estabelecimento de uma receita prévia, que, em vez de ajudar, talvez até atrapalhe. A lógica de reconhecimento do que foi feito talvez seja mais relevante no modelo de revisão, por exemplo. Então, tudo isso está em discussão aqui, junto do próximo banco de preço. Não, mas eu só insisto, não acho até que um banco de preço tenha que ser tão exaustivo, não. O que eu estou dizendo é que talvez tenha que buscar uma forma, e a segunda alternativa que você comentou, uma forma alternativa de tratar essas intervenções de pequeno porte, como você colocou. Aí eu estou dizendo, pode ser eventualmente dizer, olha, o que você faz quando você concluir, eu vou me apresentar a conta, eu vou ver a razoabilidade, porque, na verdade, a RAPO só vale a partir do momento que ele fizer, não é? Então, eu olho a razoabilidade, aceito um determinado valor e depois ele será, aí em definitivo, substituído pelo resultado da base de cálculo, da revisão telefônica. Pode ser. De forma retroativa. É, sempre a partir da data que ele entregar lá ou que foi autorizado. Então, o que eu estou dizendo é, talvez valha a pena, para esse tipo de intervenção, pensar em uma forma alternativa a usar o Banco de Preços. Não acho que valha a pena investir no Banco de Preços para tratar esse tipo de situação, que é muito particular, está certo? É muito pequeno. Mas, assim, eu continuo pensando que, porque deixar lá para a revisão, de novo, ele pode entrar em operação e ficar com uma defasagem muito grande da revisão. Aí, sempre tratar retroativo, reconhecer um valor para trás, não é a melhor solução. Então, é importante que esteja endereçado e que vocês estão pensando em uma forma de resolver isso. Está endereçado. Só um detalhe. Quando se trata de um grande volume de obras, eu não tenho dúvida nenhuma que o Banco de Preços até reflete bem, porque compensa um lado ou do outro. Mas, quando se trata de obras pequenas, inclusive com necessidade de fazer desmontagem, evidentemente, não tem Banco de Preços que consiga capturar esse tipo de coisa. E essa questão de deixar para a revisão, também, eu fico um pouco incomodado com isso, porque, somente com relação à C3E, que a gente sabe que ela está em uma situação muito crítica. A minha pergunta é a seguinte, uma vez que o agente consegue comprovar que aqueles valores são valores efetivos em função do que ele precificou no orçamento que ele fez, por que não acatar a proposta do agente? Porque nós estamos falando aí de valores muito pequenos, que é pequeno do ponto de vista de repercutir para capturar na revisão tarifária, mas, ao mesmo tempo, para ele é grande, porque, afinal de contas, ele vai ter um custo maior. Então, a pergunta é assim, por que não acatar? Depois ele não vai ter que comprovar isso aí, entendeu? Ou, senão, esperar um pouco para ele justificar realmente aqueles valores, porque, assim, assumir uma postura é simplesmente aprovar o que está aí e a gente, de cara, está sabendo que o valor pelo que foi apresentado na sustentação oral é maior, por que eu vou, sabendo que é maior, eu não vou entender que é maior e não vou internalizar na minha decisão, entendeu? Eu acataria o que o agente colocou aí. que depois, da mesma forma que ele vai aumentar, ele vai mostrar depois, e aí você colocou uma sugestão que talvez a gente precise refletir em cima dela, como eu vou efetivamente aprovar a RAP depois que ele concluir, eu tenho tempo para analisar isso, se realmente aqueles custos foram feitos ou não. Aí tem uma questão de rito, nós não poderíamos fazer isso sem o diretor-relator concordar. concordando, eu teria que sair de pau. Claro, claro, aí está claro. Aí só se o diretor-relator concordasse em levar essa proposta, aí eu acho. Em termos do rito, porque eu também fico bem sensibilizado com essa questão que você falou. Então, nós temos duas alternativas. Uma é, claro, como ele estava no bloco, tinha uma perspectiva de que ele não demandasse uma discussão, o diretor-relator não está presente, o outro, o doutor Jurosa, leu o voto, então, o normal é que o diretor, caso entenda os argumentos justificando, ele retirasse de pauta. Ele não está aqui, mas então nós podemos retirar de pauta. É uma alternativa. Ou pode colocar em votação alguém pede vista. Ou coloca em votação e pede vista, ou, em última análise também, os outros diretores se posicionam de outra forma, o voto do diretor fica vencido. Então, na verdade, as três alternativas, porque é uma situação excepcional que o diretor não está presente aqui na discussão. Então, podemos adotar uma das três alternativas. A questão da vista, aí, estou olhando para o Tiago. É o primeiro a votar. Ele pode acompanhar. Eu pedi vista, que é o mais desdruxo da Siria. Eu voto, depois eu mudo o voto. Até terminar, pode. Mas, assim, pode ser um pedido de vista em mesa. A gente não precisa também abrir a divergência agora e depois escreve. Não precisa tirar de pauta. Porque, agora, sim, eu acho que talvez pudesse tirar e conversar com o André na próxima. Só por uma questão de delicadeza, do ponto de vista processual. Só se a sobra for muito urgente que não posso esperar uma semana. O Ivo está dizendo que pode. Acho que, por uma delicadeza, é melhor tirar de pauta. Também penso assim, mas, como é uma situação realmente não prevista de maneira clara, não é isso? No nosso regimento, eu também penso da mesma forma com você. Então, vamos fazer isso. Em nome do relator que não está presente, retira o processo, fica retirado o processo de pauta e ele retornará quando o relator estiver presente à sessão. Então, retirado o processo de pauta. Próximo.